Fala, moçada, crianças do meu coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo isso. O importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino e hoje nós vamos continuar os nossos debates e aprendizagens. Espero que você goste bastante. Se ainda não se inscreveu, inscreve aí no nosso canal, ativa a sinetinha, certo? Curte, compartilha, manda para os seus colegas. E é claro, aproveite para estudar e aprender um pouquinho. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos dar continuidade ao Segundo Reinado. E dentro do Segundo Reinado, um dos pontos que ficamos para discutir é a questão da mão de obra, que está ligada à imigração e está ligada à produção do café no Brasil e intimamente ligado ao final do Segundo Reinado. Por isso, esse daqui é o temazinho da aula de hoje. Mão de obra, escrava ou imigrante? E aí, vai ser o Justininho escravo ou vai ser o Justininho imigrante italiano? Esse aqui está mais Justininho, né? E pizza é bom ou não, enfim? Ah, rapaz, não come o que tiver. Nós só não comemos o que não tem. Mas vamos embora. Então, nós vamos continuar falando sobre o Segundo Reinado. Ó o bichão aí, ó. Dom Pedro II, 1840 a 1889. Ninguém chegou perto dele. Eu disse para vocês que o único que chegou perto foi Vargas com 15 aninhos no poder. Mas isso é fichinha perto do tempo que Dom Pedro II ficou no poder. Bora falar sobre a mão de obra? Então, olha aí. Qual é a questão? Durante o Segundo Reinado, nós vamos ter uma disputa e uma substituição da mão de obra clássica utilizada na lavoura brasileira. Desde a nossa colonização, a mão de obra clássica utilizada na cana-de-açúcar, no ouro, foi a escravidão. Ou negra, que foi a grande maioria, e também indígena, com uma importante participação e que às vezes é omitida de você. Por fim, eu dividi o Segundo Reinado para você em quatro grandes tópicos. Já falamos de escravidão, pode acompanhar o videozinho lá. Já falamos de La Guerra del Paraguay, que pode dar uma acompanhada lá também. Tem um amigo meu fazendo um canal sobre aulas de espanhol. Muito bom, hein? Eu vou deixar a descrição no vídeo aqui para você. Meu caro amigo Margo. Temos também a Era Mauá, que vai ficar para um próximo vídeo também. E agora estamos falando sobre a imigração conjugada com a produção do café. Certo? Olha aí, espero realmente que isso aí seja um café e que meus alunos da agricultura não brilhem comigo, tá? Eu acho que é um pé de café. Tomara que seja. Olha, o Brasil foi um grande produtor de cana-de-açúcar. Nós tivemos o ciclo do ouro. Nós tivemos o pau-brasil lá no começozinho. E é o grande, o grande final do siglo XIX. Você foi o café? O café. Olha o Justininho vindo trabalhar. Aê, Justininho. Escravo. Tá vendo? O café começa a ser produzido com a mão de obra escrava. Começa pelo Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba. E aí ele vem buscando as terras mais férteis em direção a São Paulo, Oeste Paulista. E depois vai se enraizar, né? Aí nós temos o Espírito Santo, até hoje é do ladinho ali do Rio de Janeiro, né? Mais ao norte. Vem por Minas Gerais, hoje o Triângulo Mineiro. O grande produtor de café de altíssima qualidade. São Paulo, norte do Paraná. Até alguma coisinha no Goiás, mas a terra já não era tão propícia, né? Sei lá, às vezes também você me corrija aí e fala que é bom pra caramba, mas eu não tenho visto. Então, nessas regiões que nós chamamos de tradicionais, que eram as primeiras, lá do Rio de Janeiro, eles usavam majoritariamente o Justininho Escravo, que trabalhava na produção de café. Mas, com a chegada para o estado de São Paulo, essa produção vai se modificando. E lenta e gradualmente, a mão de obra escrava vai sendo substituída pela mão de obra imigrante. Não por vontade, mas por dificuldade em conseguir escravos. E quem que eles vão substituir? Ué, vamos pegar os brasileirão aí e colocar pra trabalhar. Não! Porque brasileiro é preguiçoso, é uma mistura. É uma raça que se degenera. Nós precisamos de pessoas puras. Nossa, professor, tinha essas ideias no Brasil? Você sabe que tinha um cara chamado Galton, que era primo do Charles Darwin, que vai desenvolver uma teoria sobre uma seleção natural que não era natural. Então, não é seleção natural, né? Sobre uma seleção e uma construção de espécies artificialmente, que fica conhecida como Eugenia, que era a ideia de você criar pessoas melhores. Já falo disso. Olha aqui, ó. A partir de 1850, nós vamos ter a proibição do tráfico negreiro. A chegada de negros no Brasil cai bastante. Assista a aula lá do Segundo Reinado sobre escravidão. Para piorar ou melhorar as coisas, qual foi a saída para que nós tivéssemos a substituição desse negro que não vinha mais? Já sei. Vamos trazer imigrantes para o Brasil para trabalhar. Alemães, suíços, vieram alguns portugueses, mas a grande imigração... Poloneses, suíços, mas a grande imigração em massa desse século XIX foi realmente de italianos. Olha lá, ó. A imigração... Vamos voltar aqui para ficar bonitinho, ó. A imigração italiana realmente foi a imigração de grande massa e de peso. Já nos chamados setores modernos. Lembra? Setores tradicionais. Lá no Rio de Janeiro, mão de obra escrava. Os setores modernos, São Paulo, mão de obra já livre e assalariada. Não mais de escravos, mas sim de imigrantes. Principalmente imigrantes italianos que vão comer pizza. Certo? Agora, olha que massa, hein? Como o governo brasileiro estava preocupado com a chegada dessas novas pessoas, principalmente italianos, logo, logo, os grandes proprietários de terras se mobilizaram e fizessem com o governo aprovar-se, em 1850, a chamada Lei de Terras. O que era a Lei de Terras? De uma maneira bem simplista. Ela dificultava o acesso à terra. De acordo com a Lei de Terras de 1850, as terras públicas, quer dizer, não tem um dono privado, só poderiam ter um dono se o sujeito comprasse. Você não podia mais ter doação e nem posse. Resultado? Só ia ter terra quem já tinha terra, porque você tinha que ter muito dinheiro para comprar terra. Resultado da Lei de Terras de 1850? Concentração fundiária e dificuldade do acesso à terra. Será que são problemas que a gente vive até hoje no Brasil? A dificuldade do acesso à terra? Será que o governo brasileiro já teve uma política séria de distribuição e acesso e permanência à terra? Assuntozinho bom para brigar, né? Vamos lá. Para a vinda dos imigrantes, o primeiro sistema tentado foi o sistema de parceria por um senador do império chamado Nicolau Vergueiro. Ele cria na sua fazendinha... Fazendinha? Pode falar, né? No interior de São Paulo, uma grande vila para imigrantes. E ele fazia o seguinte, ó. Eu pago a sua vinda para o Brasil, você trabalha nas minhas terras e paga com o seu trabalho a sua vinda. É um sistema de parceria. Só teve um problema. A cabeça do cara era de escravocrata. Cobrava juros altíssimos e pagava uma miséria. Sabe qual o resultado? Os imigrantes trabalhavam praticamente como escravos no Brasil. Resultado disso aqui? Teve uma revolta na fazenda dele. Teve uma revolta e o sistema de parceria fracassou. É aí que o governo brasileiro entra e faz a chamada imigração subvencionada. O governo assume isso e começa a trazer o trabalhador. Professor, mas eu tenho uma pergunta! Mas por que trazer esse povo? Não tinha ninguém no Brasil para trabalhar. Aí lembra do Galton? Aí a gente entra com uma partezinha que eu acho bastante triste. Que é o chamado embranquecimento da raça. Com esses negros sendo libertos, indo para o seio da sociedade, nós vamos começar a ter um problema. Esse brasileiro misturado vai degenerando a raça. Nós precisamos de uma raça mais pura. E como que a gente faz uma raça pura? A turma da agricultura Também me ajuda, né? Porque a gente faz os cruzamentos também na agricultura. Mas agropecuário, isso é mais claro. Como é que você faz um boizão? Você não vai selecionando e cruzando? Vamos fazer a mesma coisa com o ser humano. Vamos criar seres humanos mais puros. Menos misturado com índio. Com preto. Vamos criar uma raça mais limpa. Aí, professores, pensava isso mesmo? Claro. Por isso trazer europeus. Ah, e sabia que também não era qualquer europeu, tá? Eles escolhiam de onde trazia. Porque tem europeu também que eles não gostavam muito. Então vamos embranquecer a raça. Essa era uma noção muito forte no século XIX. E que a elite brasileira vai encampar. Principalmente essa elite paulista produtora de café. Que é uma elite mais moderninha. O produtor de café, ele é muito diferente do produtor da cana. O cara que era lá da cana de açúcar, ele era um sujeito mais ligado à produção. Um fazendeirão clássico que cuidava ali do fazer o açúcar. Tanto que o refino, a distribuição, a negociação, era coisa à parte. O cara do café que vai surgir as elites paulistas, a elite branca paulistana, que vai triunfar ali na década de 10, década de 20 da república, é uma elite produtora de café, mas que já se torna um protótipo de um agribusiness. Que é um sujeito de negócio. Que vai controlar a sua fazenda. Que vai pensar na produção, na produtividade, na distribuição, e na comercialização do seu produto. Isso vai criar um novo molde dessa elite fundiária brasileira. que é diferente daquela elite que nasce com o Brasil, junto à cana de açúcar. Tranquilo, crianças? E aí? Mão de obra. Escrava ou imigrante? Percebam que a opção pelo imigrante não foi uma simples vontade, mas houve uma pressão, principalmente pela proibição do tráfico negreiro, que você vai entender isso na aula sobre a escravidão, e que aí fazem uma opção. Ao invés de contratar, de trazer para pagar salário, ou a negros libertos, ou a mestiços, prefiro trazer imigrantes. Porque esses imigrantes são italianos, branquinhos, e não justini, negrão. Tranquilo? Porque o escravo misturado tinha que ser negado como um brasileiro. Então vamos embranquecer a raça. Mão de obra. Escrava ou imigrante? No final do século XIX, a opção foram os imigrantes. Tranquilos? Obrigado a todos. Espero que tenham curtido. A todos e a todas. Espero que tenham curtido o nosso vídeo. Curte, compartilha. Deixa um like. Tchau, tchau. Obrigado.